Eu quero do amor, da joia, da boa humeur Não é outro dinheiro que fará o meu bonheur Eu quero crever a mão no coração Feliz Natal para todos vocês! Hoje, 25 de dezembro de 2017 Seja muito bem-vindo ao SBT e Você E o programa de hoje, claro que está recheado de muito amor De muita paz no coração Espero que você esteja feliz no lugar que você está aí agora E dá uma olhada o que a gente tem no programa de hoje Tem mira na estrada Eu fui passear em Andeara Fui conhecer a dona Aurora Essa mulher incrível que faz o bem para todo mundo Tanto para as pessoas, para o próximo que está ali do lado dela Ela também ampara os doentes, ela ampara os animais Sensacional essa matéria que você vai acompanhar com a gente Também tem um projeto muito interessante Muda que a cidade muda Você já cruzou com uma árvore dessas aí do seu lado Aqui em São José do Rio Preto? É com um recadinho especial para você? A gente vai conhecer esse projeto bacana Tem também, olha só, essa senhora que é a dona Neide E ela entrega as mudas de plantas para as pessoas que querem retirar na porta da casa dela E depois essas plantas crescem e elas dão frutos bons o ano todo E além disso tem outros projetos muito especiais E a gente vai conversar no estúdio o porquê que é importante se fazer o bem o ano todo Então não perca porque o programa de hoje está bom demais Bom gente, então cheguei aqui em Andeara E é nessa rua aqui, pacata, gostosinha, bem cara de interior Que eu te convido a conhecer junto comigo a dona Aurora Dona Aurora é muito conhecida já aqui na cidade por fazer o bem Caridade para as pessoas, principalmente para as pessoas doentes, acamadas E também para os bichinhos, para os pets, né? Que também é um grande amor da vida dela A dona Aurora vive nessa casa aqui hoje em dia sozinha Porque ela é viúva e o filho dela mora em outra cidade porque está estudando Mas não é porque ela vive sozinha, que ela é uma pessoa triste, viu? Muito pelo contrário, ela é super alegre e grata à vida dela Porque ela faz o que ela ama, que é ajudar o próximo E a gente está aqui hoje, a gente vai se emocionar E eu tenho certeza que vai ser uma lição de vida inspiradora para todos nós Ela já está esperando a gente, vamos chamar ela Dona Aurora Oi, estou aí Dá licença Oi 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 Seja bem-vinda Eu? Seja bem-vinda, que alegria Obrigada, obrigada Vamos conversar? Vamos conversar, vamos entrar Então vamos lá Na licença E gente, a dona Aurora, ela é enfermeira, né? De profissão Há quantos anos, dona Aurora? 31 anos Trabalhei de enfermeira Me aposentei, né? Em 2004 Aposentei, o modo de dizer Porque eu continuei meu trabalho voluntário Até hoje, todos os dias cuidando dos meus doentes Levando uma palavra de carinho Estendendo a mão a quem está precisando Amelizando um pouco a dor dessas pessoas, né? E dando a eles um pouco de esperança, né? Para que eles tenham, assim, melhora naquele sofrimento, né? Que eles encontrem na gente uma pessoa amiga Que eles possam estar falando, desabafando Que isso daí faz eles se sentirem muito melhor É, e o que todo mundo sabe, né? Quando a gente está doente, pode ser uma simples dor de barriga, né? Tudo que a gente mais quer é alguém do nosso lado Ali ajudando, aconselhando E também sabemos que cuidar de uma pessoa doente não é fácil Nada fácil, né? Quem está ali do lado, quem é cuidador Quem é enfermeiro sabe o quanto isso é difícil E quando que surgiu esse dom? Quando que você percebeu, Aurora? Que você tinha esse dom de cuidar dos outros? Porque a Aurora é conhecida aqui na cidade Não porque ela é simplesmente enfermeira Mas sim porque ela faz a caridade Qualquer pessoa que chega até ela precisando De um banho na cama Precisando de um alimento Precisando de um conselho Ou até de uma palavra, como ela diz Ela está lá presente Quando que isso se iniciou? Foi na sua casa? Foi com a sua mãe? Foi na sua família? Mira, eu acho que isso daí vem do berço A gente veio de uma família muito humilde Sabe aquele tipo, família Aquela tradição antiga Na hora do almoço, da janta A gente tudo em torno da mesa Não faltava um filho, né? Todos ali juntos A gente sempre agradecia o alimento, né? Por pouco que fosse A gente sempre tinha o necessário Para a gente se alimentar E meus pais, minha mãe, né? Meu pai Ele sempre nos orientou Que se a gente tivesse o único pão Devíamos dividir ao meio Para sempre ser solidária Alguém que estava precisando Alguém que estava passando necessidade Então desde criança Nós sempre aprendemos a dividir E você acha que isso preenche a tua vida? Aurora Muito Hoje você é viúva Seu filho foi embora Para estudar Você mora sozinha Só com os seus cães Que você também ajuda Daqui a pouco a gente vai falar desse projeto Mas fazer o bem preenche a tua vida? Preenche por completo Você já levanta de manhã Você já tem a tua missão A gente Hora que chega na casa dessas pessoas É como a gente Seja um bálsamo Para amenizar a dor Para levar um pouco de conforto Eu acho que fazer o bem É uma necessidade própria da gente Que estimula a gente A gente ter mais sentido na vida Porque essa vida A gente vive ela assim Hoje é tão atribulada Tão corrida Hoje ninguém tem mais tempo para nada E às vezes Se esquece De alguém que está Apenas nesse tanto De um sorriso E como é bom Às vezes a família Nessa correria Não tem esse tempo necessário Então tem que ter alguém na cidade Disposto a fazer isso Sentindo que vai ser Algo a mais na vida daquela pessoa E a gente também não pode esquecer Que pode ser a gente do outro lado E você me dá honra De fazer uma visita com você hoje De passar um pedacinho do seu dia Junto com você hoje Para poder sentir como que é Todo esse bem que você espalha Aqui em Andeara Nossa Mira Você me emocionou Vamos lá? Claro que sim Que nós vamos Vai ser uma alegria muito grande Não só a mim Como aos meus doentes também Que carinhosamente Eu chamo de meus doentes Sabe? Porque eles fazem parte Da minha vida Então Você indo comigo Vai ser assim Uma alegria muito grande Uma alegria infinita Deu só? Então vamos lá? Vamos lá E você vai junto com a gente Olá Júlia Estou entrando Minha querida Tem visita Temos visita Hoje uma visita Tudo bem? Olha que linda Minha mãezinha Adore o céu A gente é lá do SBT E a gente veio fazer uma visita Para a senhora Lá de São José do Biprima Porque falaram que a senhora É muito especial Posso dar um beijo? Um abraço? Pode Pode Gostei demais Gostei demais Ai que gostei demais Ficou tanto tempo comigo Não me cobrou nenhum dos tomas E ainda traz bolo E ainda traz bolo A senhora merece Minha querida Tudo bem? Tudo bem Prazer A sua mira do SBT Seu Zé A gente veio aqui em Andeara hoje Para conhecer a Aurora Porque ela é uma mulher muito famosa Aqui na cidade Porque estão falando Que ela faz bem para as pessoas Que ela visita Que ela cuida de todo mundo E a gente já comprovou Que é verdade A gente já foi visitar A Júlia Já mostramos o quanto Ela é amada E aí ela contou um pouquinho Da sua história Da sua história E há um tempo atrás Você sofreu um acidente Ela tratou um ano e oito meses Chuva e sol Um ano e oito meses Ela não precisava fazer Escrata de emprego Não é uma companheira É uma mãe Está vendo? É o que a dona Júlia Acabou de falar também Para a gente Que bom Parabéns Zé E parabéns também Aurora A gente aumenta dia por dia Além de tudo isso Que a Aurora faz Ela ainda cuida dos animais Ela tem uma ONG também Que a gente vai conhecer agora É minha paixão Os animais É minha paixão Viu só quanto amor Quanta caridade Daqui a pouco tem mais Viu? Mira na estrada Segunda parte Para eu te mostrar Muito mais amor Vindo da dona Aurora E agora eu vou conversar Com a psicóloga Anitta Lofrano Que ela já está aqui Comigo no estúdio E ela vai me explicar Por que é tão gostoso A gente fazer o bem Todos os dias Tudo bom Anitta? Tudo bom Seja muito bem vinda A USBT e você Viu? Obrigada pelo convite E aproveitando Um feliz natal Para todo mundo Isso aí Feliz natal Estamos combinando a cor Muito obrigada Pois é É o vermelho vivo De amor É a cor do amor A cor do natal Isso Você viu só que história linda Da dona Aurora Linda Não é Anitta? É muito bonita E como pode as pessoas Conseguirem tanta doação Tanto amor Todos os dias da vida Realmente é uma doação 100% para o próximo E é muito difícil Um caso assim Você acha que o ser humano Ele tem essa tendência Para o bem Essa tendência em fazer o bem Para as outras pessoas Anitta? Olha Dentro da psicologia Existem algumas correntes Que dizem Que essa tendência Ela é natural Precisa Lógico que precisa Ser cultivada sempre Porque o ser humano Fazendo o bem Libera Alguns hormônios Neurohormônios Que Eles são ativados Ao fazer o bem Dopamina Endorfina Que são hormônios Do bem estar Então fazer o bem Faz bem Né? E fazer o bem Significa Praticar empatia Colocar-se no lugar Do outro O ser humano Tem essa tendência Precisa ser Também Desenvolvida E se ela for Abafada É lógico que Vai ser desenvolvido A parte Pior A parte Agressiva Que todo ser humano Tem Então precisa ser Trabalhada Essa sementinha Parece que tem Existe uma tendência Eu acredito Nessa tendência Tem que acreditar Porque parece que tem Pessoas que são Mais bondosas E tem pessoas Que são menos bondosas Parece isso que você Está falando mesmo São pessoas que Já tem isso Mais no seu ser No seu âmago De fazer mais o bem De ter esse olhar Um pouco mais De empatia Mesmo de se colocar No lugar do outro Agora quando a gente Faz o bem A gente também Se sente muito bem Porque a gratidão Que a outra pessoa Te devolve Aquilo Também é muito importante Esse sentimento Também é renovador Também faz bem Para o ser humano É o sentimento Do crescimento É o sentimento De você estar Participando É o sentimento De pertinência O outro É um igual a mim O outro É um igual a mim Então Faça para o outro O que eu gostaria Que fizesse Para mim Eu faço para o outro O que eu gostaria Que fizessem Para mim É o sentimento Da reciprocidade É a prática Da gentileza É a prática Do bem Não esperando Algo Lá de cima Ou para depois Da morte Depende de como As pessoas acreditam Mas faz bem Fazer o bem Aqui mesmo Na terra Vamos começar Vamos começar Porque está faltando Tanto amor Está faltando amor E amorosidade Precisa ser sempre Desenvolvida Esses dias eu escutei Uma frase Que eu estou usando Muito no meu dia a dia É conhecida Mas eu acho que pouco Aplicada Quando tudo for pedra Atire a primeira flor Porque E eu acho que vejo muito Isso na internet Também As pessoas estão muito Agressivas Elas estão muito Querendo reivindicar Os seus direitos Elas estão Tem que reivindicar Eu acho que tem Todo mundo tem que lutar Pelo seu lugar Pela Pela Pelo seus direitos Realmente Mas pensar um pouquinho Antes de ter De reivindicar Com agressividade Antes de ser Assim Grosseiro Antes de não Medir as palavras Eu acho que tudo Pode ser conseguido De uma maneira Um pouco mais amável De uma maneira Um pouco Com palavras Mais dóceis Eu acho que é tudo Muito mais fácil Assim Muito menos dolorido Essa questão da internet Eu fico pensando Qual é o gosto Que alguém tem Em ser um hater Por exemplo Ficar atacando As pessoas Qual é o gosto Da destrutividade Não tem Não tem prazer Na destrutividade Não sei Se alguns desvios De personalidade Aquele prazer sádico Mas Essa prática Não pode ser Viralizada É Exatamente Precisamos realmente Cultivar essa questão Dentro das nossas casas Nas nossas relações Mais próximas Não é porque O outro é muito próximo A mim Que eu posso Tratá-lo Tão mal Se ele é próximo A mim Eu tenho que tratá-lo Como eu gostaria Melhor ainda E é sobre isso Que a gente vai falar No outro bloco Viu gente Porque como a gente Viu a dona Aurora Ela pratica o bem Todos os dias Integralmente Na vida dela Ok Você não tem Esse tempo todo Eu também não tenho Gostaria de ter A gente pode praticar Um pouquinho por dia Que a gente consegue Muita coisa Viu E agora eu faço Um convite pra você Eu vou assistir um vídeo Muito engraçadinho Pra gente descontrair Porque olha Não tem coisa mais Bondosa e pura Que os animais Olha só essa foto Gente Esse cachorrinho danado Ele A gente foi aí Num giro no mundo E descobrimos Que ele Encontrou Uma dentadura Anitta Ele cavou 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 E encontrou Essa dentadura Que você está vendo E o dono dele A hora que foi ver O que ele tinha encontrado Se deparou Com essa foto Muito engraçado Ele é de monte Aprazível E aí Olha só O cachorro acordou Rindo pra ele Com a dentadura Da pessoa Na boca Imagina só O que ele pensou Na hora Onde você encontrou Essa dentadura E a gente foi até lá E foi gravar com ele Pra saber dessa história toda Vamos mostrar pra você agora Eu estava de folga No dia E aí Minha esposa Estava aqui no fundo De casa E ela me chamou E Lucas Vem aqui Tem um negócio estranho Na boca das cachorras Eu estou com nojo Não vou pôr a mão Não vou pôr a mão E Eu vim Logo que eu saí Tinha uma dentadura Quebrada A primeira parte Que elas acharam Então metade Estava na boca Da Pandora E metade A Nutella Que é a outra Cachorra labrador Estava mastigando E isso eu fui Prontamente Juntei os pedaços Fui Joguei no lixo E E a Carol Ah que nojo Onde é que elas acharam isso E até então Elas cavam aqui No fundo de casa E Bom Nesse dia Ficou por isso E aí eu fui trabalhar E aí cheguei lá E contei pro pessoal Gente vocês nem sabem Minha cachorra Hoje achou uma dentadura E eu conto As coisas que ela faz lá Que nem o dia Que ela tentou enterrar A churrasqueira Aí eu falei Agora ela achou Uma dentadura lá Eu falei Não mentira Ela achou Não vou mostrar pra vocês Porque eu joguei fora Aí tudo bem Daí uns dois dias Mais ou menos Eu estava na cozinha De casa E ela estava Aqui no fundo Na parte da terra Aqui de casa E eu olhei pela porta Da cozinha E vi que ela estava Com alguma coisa estranha Na boca Mas eu não consegui identificar Na hora O que era E aí eu peguei E dei um grito com ela Pandora Vem aqui E aí ela baixou a cabeça E veio caminhando Do portãozinho Até aqui A área de casa E veio com a cabeça baixa E eu saí De casa Não sabendo o que era Peguei e ergui A cabeça dela O que você está na boca O que você achou Que era outra parte Da dentadura Que estava encaixada Aí na hora Eu falei Meu Deus do céu Mas não aguentei A gente Chamei ele A gente começou a rir muito A hora que o Lucas Foi chamar ela Para pegar Ela foi para trás Foi a hora Que deu aquele sorriso E nós não aguentamos A gente deu muita risada Nisso eu comecei a rir muito 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 Toda vez que eu lembro Eu vejo foto Eu sempre dou muita risada Porque foi muito engraçado A hora que eu ergui E ela estava com aquele sorrisão Aquele sorrisão Eu sentei No chão Foi onde eu fiz as fotos Assim muito rápido Eu falei Eu vou mostrar para o pessoal Que trabalha comigo Que ela realmente Achou a dentadura Só que agora Ela achou a segunda parte Tem um grupo de amigos E fizeram uma piadinha sem graça Com o Corinthians Eu fiz Recortei a foto Do rosto dela Com a dentadura E logo após a piada Eu mandei A foto no grupo Uma piadinha sem graça E essa foto viralizou E aí um portal de internet Entrou em contato E falou E essa cachorra Com essa dentadura Eu falei Ela desenterrou aqui No fundo de casa Ela falou Pode publicar a história? Aí eu falei Pode E para mim Ali na hora Foi algo muito engraçado E eu registrei Porque eu queria mostrar Para o pessoal No serviço E nesse portal Deu aí Quase meio milhão De visualizações Nisso que estourou Nesse portal Aí repórter De sites dos Estados Unidos Entraram em contato Alemanha A Rússia E o último contato Que eu tive Foi há pouco tempo Uma TV japonesa Entrou em contato Pedindo autorização Para divulgar imagens Não veio gente Mas na hora que passava Alguém no portão Falava É a cachorra pandora Teve uma pessoa Se não me engano Tirou até uma foto Olha Eu não sei Se é a mais famosa Do Brasil Mas que muita gente Já viu ela Em alguns lugares Até que nós fomos Alguns estudantes Principalmente De odontologia E veterinária Olham para a gente Ah, vocês são Os donos da Pandora Eles reconhecem É muito legal É muito legal Perguntam dela Se ela está bem cuidada Se está sorridente Você viu só Que coisa mais fofa Do mundo Esses animais Surpreendem a gente Danadinho Danadinho Obrigada gente Por ter gravado E olha No próximo bloco Tem um projeto Muito interessante Que se chama Muda que a cidade muda Eu adoro Coisas assim Quando as pessoas Param de esperar Vão lá E fazem E fazem bem feito Tem muita gente Que colocou a mão na terra Literalmente E mudou a cidade Nós é que estamos Sendo beneficiados Por isso Então não sai daí Que eu volto já já E voltamos Com o nosso programa Especial de Natal E agora A gente tem um bate-papo Muito gostoso A gente tem a segunda parte Do nosso Mira na Estrada Mas antes Eu tenho um recado Especial pra você Voltamos com o nosso Especial de Natal Um ótimo Natal Aí pra você E que tal começar 2018 com o din-din no bolso Hein? Boa ideia Então vamos acompanhar Os prêmios do Saúde Cap Pra gente que mora aqui Em São José do Rio Preto E toda a região Olha só Primeiro prêmio Tem 5 mil reais O segundo prêmio 10 mil O terceiro prêmio 15 mil reais E no quarto prêmio Tem 300 mil reais Pra você Gostou? Então aproveita Porque os giros da sorte Continuam Com 10 prêmios De 2 mil reais Pra cada ganhador E pra você concorrer A tudo isso Basta você comprar Esse certificado De contribuição aqui Que custa 15 reais E depois Você acompanha O sorteio Que é ao vivo Aqui no SBT Interior No dia 7 Às 10 horas da manhã Tá bom? Olha Lembrando que a realização É do Hospital Do Câncer de Barretos Então Boa sorte pra você E pra sua família E agora a gente Confere a segunda parte Da matéria que eu fiz Mira na estrada Em Andeara Amor ao próximo E amor aos animais Oi Hugo, tudo bem? Olá Tudo bem? Olá 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 Tudo bom? Dá licença Tudo bem Hugo? Prazer Mira Tudo bem? Tudo jóia E você? E você? Agora eu tô em casa Rodeada por cachorrinhos Por todos os lados Esse aqui é o espivitadíssimo É o Davi Ele não para Ele é o filhote resgatado das ruas Perdeu a mamãe Perdeu o papai Levou um coice E agora tá aqui Super recuperado Maravilhoso Pedindo Implorando Pra uma casinha E esse daqui É o quintal solidário Do Hugo Hugo, primeiro lugar Parabéns Pra você Parabéns pra Magali Que tá escondida ali Que é a sua esposa Que te ajuda em tudo aqui E gente Tem muitos cachorrinhos por aqui Como vocês estão vendo Nas imagens Cada um com a sua história Cada um com o seu abandono Cada um com a sua recuperação Toda a bondade Que a Aurora faz Com as pessoas Com os doentes As visitas E tudo mais Ela também encontra tempo Pra montar A ONG dela Dos animais E montar o quintal solidário Primeiro Como é que é a ONG Aurora? Depois a gente fala do quintal Olha A ONG A gente É um grupo de amigos Né? Que se dedicam Aos animais Tá O que nós fazemos? Sofremos Muito Sofremos muito A gente faz campanha Fazemos doce Fazemos bolo Fazemos Feirinha Pra arrecadar dinheiro E passamos de chapéu também Na cidade Para os nossos amigos Pra nos ajudar O animal acidentado aqui Nós temos o veterinário Sempre que possível Passou a sofrer tanto Muito obrigado Viu Mira Obrigada a vocês Foi uma alegria muito grande A gente A alegria foi minha A gente ter falado Do nosso trabalho Dos nossos animaizinhos Que merecem Todo o nosso carinho E respeito É isso mesmo Vamos amar mais O nosso próximo Né gente? Eu acho que a mensagem final é essa Vamos amar um pouco mais O nosso próximo É pra isso que a gente Tá nesse mundão Aqui de meu Deus Né? Então Mira na estrada Fica por aqui E até o próximo Daqui direto de Nhandeara Beijo Tchau Ó Você viu só gente Como é gostoso Fazer o bem Né? Pras pessoas Pros animais Quanta gratidão Quanto recheio de vida Dona Aurora Obrigada por ter gravado Com a gente Imagina só Quantas pessoas São gratas Né? A Dona Aurora Todos esses animais Quanto tempo Ela consegue Dedicar ao próximo E é o ano todo Não é só nesse período Do Natal E é isso que é gostoso E como a gente Tá rodeado de projetos Bacanas Né gente? Por todos os dias Da nossa vida E a gente pode fazer parte Sim Eu vou conversar agora Com a Fernanda Sansão Ela é a idealizadora Do projeto Muda Que a cidade muda Olha que bacana O nome já gostei Viu? Tudo bom Fernanda? Tudo bem Seja bem vinda Nesse dia tão especial Do nosso ano E como é bom A gente vê exemplos Assim como a Dona Aurora Que ajuda ao próximo E assim Exemplos como Do seu projeto também Que as mudanças São necessárias Todos os dias Né Fernanda? E pequenas ações Às vezes se tornam grandiosas Com certeza Nosso projeto Começou Exatamente Dessa busca De um propósito De fazer A diferença Não só na vida Da gente Mas também Para as outras pessoas Como é que tudo isso começou? Começou com uma ideia Minha Na verdade Um inconformismo meu De morar numa região Central Eu moro na rua Coronel Espínola E é uma rua Que vem sofrendo Uma desertificação Muito grande Ao longo dos últimos Dez anos E eu não me conformava Com isso E falei Eu vou plantar A minha rua Só que nesse movimento De plantar a minha rua Eu descobri que muitas pessoas Queriam isso também Que gostoso Então quando você Acende uma centelha Né? De esperança De novidade De um projeto do bem Você acaba encontrando Vários parceiros No caminho Que também querem Fazer essa caminhada Com você E o bom é não ficar esperando Né? Não ficar só cobrando Né? De às vezes Autoridades fazerem É botar a mão na massa Né? Botar no seu caso A mão na terra E olha as fotos Que nós estamos vendo Que coisa mais linda Quantos idosos Quantas crianças Participando Quantos sorrisos Né? Porque como é gostoso Plantar E você recebe muito Retorno disso tudo Muitas fotos Às vezes você se depara Aí nas redes sociais Bastante É que admiram o projeto Bastante Uma das coisas Que a gente mais gosta De ver É quando a gente Sai na rua E a gente consegue É flagrar Né? Pessoas cuidando Das nossas árvores Isso é a coisa Isso é a coisa mais gratificante Que acontece É quando a gente Tem um propósito E esse propósito Ele acontece Você consegue Fazer Né? É sempre um desafio Muito grande Né? Todas as pessoas Que fazem trabalhos Voluntários É um grande desafio Mas esses desafios Acabam tornando a gente Pessoas melhores Com certeza Né? Você abre o olhar Para outras necessidades Hoje a gente Já está plantando Florzinha em volta Das árvores Que é para trazer Um pouco de poesia Para a nossa cidade também E a sua aqui em Rio Preto Fernanda? O projeto Ele já está Em Mirassol E Cuiabá Ó que legal E o ano que vem Deve expandir Para outras cidades Uma das coisas Mais importantes Do nosso projeto Não é só O plantio de árvore É a questão Do exercício Da cidadania Fazer com que as pessoas Realmente vão para a rua Regassem as mangas E façam alguma coisa Um pouquinho de cada um Gera uma transformação Bastante grande No lugar que a gente vive E nós temos Em Rio Preto Um problema bastante sério Com relação A qualidade do ar E as árvores São a nossa única saída Para essa melhoria Na qualidade do ar E você se surpreendeu Com a ajuda Que você teve E com o crescimento De pessoas Que se envolveram Com o projeto Desde as crianças A gente pode ver Pelas fotos Tem criança pequenininha Os idosos Poder público Iniciativa privada A gente encontra Hoje Respaldo Muito grande Em todos esses segmentos Da sociedade Significa que Está todo mundo Querendo uma mudança Para melhor E quando você pôs O recadinho lá Como esse que a gente Está vendo aí Pedindo para você Regar A planta A arvorezinha E tudo mais Você se depara Que as pessoas Se sensibilizam E vão lá E regam Vão lá E fazem a sua parte Faz toda a diferença Porque nas primeiras etapas Nós não tínhamos Colocado os recados A partir do momento Que a gente colocou Os recados A nossa manutenção De rega Nessas ruas Que receberam O recadinho Diminuiu drasticamente Significa que as pessoas Estão cuidando E quem quer participar Não conhecia o projeto Como que faz? Para participar do nosso projeto Você que está aí em casa E que gostaria De fazer parte Desse movimento É só você entrar No Facebook A primeira postagem Que nós temos No Facebook Muda que a cidade muda É um link Para você entrar No nosso grupo De WhatsApp Ali nesse grupo De WhatsApp Nós passamos Todas as nossas ações Tanto de manutenções Quanto de plantio Então vem com a gente Plantar sua árvore Muito bem E ó gente Você pensa que você Já não está participando? Está sim Você está sendo beneficiado Eu, você Os cinegrafistas Que estão aqui Todo mundo já está respirando Um ar melhor Porque eles já estão plantando Pensando no nosso bem Então Fernanda Muito obrigada Porque eu já estou respirando Um ar muito melhor Pelas árvores que você Já tem plantado Viu? Valeu Obrigada Feliz Natal para todas nós E eu te faço um convite agora Olha, falando em deixar A cidade mais verde Mais gostosa Da gente viver De respirar A gente vai conhecer agora A Dona Neide Ela também faz o bem O ano todo Viu? Ela distribui mudas De árvores Para as pessoas Que também querem plantar Como você E depois Colher bons frutos Vamos acompanhar Você já pensou O que seria O planeta Sendo um deserto? Como nós Sobreviveríamos O oxigênio A alimentação Tudo isso Que as plantas Trazem para a gente De benefício E de saúde Eu vejo assim Que vivendo no meio Dessas plantas Todas Não é? Eu tenho muita saúde Apesar da minha idade E meu marido também Apesar da idade dele Tem muita saúde Eu acho que isso Vem desse oxigênio Dessa companhia Eu começo Pegar as mudas Que estão espalhadas Aqui no quintal Vou plantando Nos saquinhos E aí Elas já vão pegando E eu já ponho Lá fora Para ser doado Amanhã Já vai ter Planta lá fora Para ser doado Amanhã vai ter Hora Pronobis Para ser doado Que é uma planta Simplesmente Maravilhosa E que precisa Ser cultivada A hora Pronobis É uma trepadeira Que Cujas folhas Tem muita proteína É chamada A carne Do pobre mineiro Ela pode ser feita Com Refogadinha Na sopa Pode ser feita Com frango É muito gostosa É muito gostosa Mesmo Essa verdura E eu já dei Lá no orto As pessoas Já pegaram Lá no orto Eu vou pôr na porta Se ninguém pegar Vai pro orto Essa atitude De mexer com plantas É uma atitude De fazer o planeta melhor E semear Essa atitude Eu estou pronta Pro Natal Doando as plantas Pra que as pessoas Também plantem Na sua casa E que tenha Bastante alegria De viver Proteção Amor Que essas plantas Dão Você viu só Que coisa deliciosa Gente Quanta criatividade E acima de tudo Quanta bondade Dona Neide Um beijo Muito obrigada Por participar Do SBT E você Viu E olha No próximo bloco A gente continua O nosso assunto Por que é tão bom E tão gratificante Pro nosso coração Fazer o bem O ano todo Não sai daí Que já já eu volto Ô coisa boa O tempo está passando Rápido demais Mais um Natal E eu estou aqui No SBT e você Um feliz Natal Pra você Que dia gostoso Né gente Nós estamos falando Hoje de pessoas Que fazem o bem O ano todo E eu tenho uma história Super interessante Pra te mostrar Do seu toninho Mas antes Um recado Pra você Programa de Natal Gostoso demais Obrigada pela sua companhia Num dia tão especial Como esse Né Agora a gente vai conferir Os prêmios Do SPCAP Pra você que mora Em Presidente Prudente E toda a região Confira só No primeiro prêmio Tem 5 mil No segundo prêmio 10 mil E no terceiro prêmio 15 mil reais No quarto prêmio Você tem que aproveitar Porque ó 300 mil reais Pra você E aproveite também Porque os giros Da sorte Continuam Com 10 prêmios De 2 mil reais Pra cada ganhador Depois você acompanha O sorteio Que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No dia 7 de janeiro Às 9 horas da manhã Lembrando que a realização É da Santa Casa De Presidente Prudente Boa sorte pra você E pra toda a sua família Tá bom? Agora a gente tá falando De fazer o bem O ano todo, né? E eu vou te mostrar Uma matéria muito especial Que é da Sexta Solidária E eu tenho certeza Que você vai se emocionar muito Quando eu cheguei aqui Eu vi que o pessoal Precisava Que o pessoal sofrido Né Discriminado O preconceito Tudo Nós fazemos esse trabalho Aí É Para as pessoas As pessoas de baixa renda As pessoas aposentadas As pessoas que tem um nível De salário, né? De vida Um pouquinho difícil, né? Eu me sinto Um herói Posso dizer pra você Que ontem eu trabalhei 12 horas de cordeiro Estava vindo embora Me ligaram Que o colega da noite Do outro prédio Estava doente E eu voltei Resumindo Eu trabalhei 24 horas direto Cheguei em casa Às 8 horas da manhã Hoje E às 8h30 Eu já estava aqui E vou até a tarde Atender Eu me sinto orgulhoso Muito feliz Porque há uma frase Que diz o seguinte Feliz Feliz é aquele que tem Para oferecer ao próximo A mensagem que eu deixo É que o menino Jesus Ilumine a todas essas famílias Que proteja essas famílias Que quem sabe Que no próximo ano Essas famílias Não precisam Estar aqui neste local Precisando Desta contribuição E que outros Poderão vir em seu lugar Então que Deus ilumine Que o Natal Seja repleto de paz Amor Saúde E muita felicidade Ajuda Tem vezes que a gente Não tem Para comprar uma verdura E já chega uma verdura E já Já dá uma aliviada Essa verdurinha Que a gente ganha É Uma Como é que se diz Um Mais para a gente É melhor né Porque A gente Não tem condição De comprar né E é bom né Eu não trabalho né E meu marido Ele trabalha Ele ganha pouco Ele ganha 400 reais E a gente paga Um aluguel De 500 e pouco A gente não tem condições Olha Ajuda bastante Porque eu não preciso Comprar legumes Tem dia que você não tem Dinheiro para comprar E ajuda bastante Que vai bastante legumes A gente aproveita tudo Entendeu É muito bem vinda Essa sexta Eu adoro Eu não fico sem pegar Toda vez que tem Eu venho pegar Só não pego Quando não tem Quando tem eu pego Faz falta para mim Toninho Que coisa linda Parabéns Viu Parabéns mesmo O ano todo Fazendo projetos Desse jeito É assim que a gente Precisa viver Não é isso Anitta Que coisa mais linda Pensando no próximo Ano todo Agora me fala Anitta Me ajuda Não consigo fazer Um projeto como esse Tanta gente nos assistindo Num almoço de Natal Onde tanta comida Às vezes é desperdiçada E ao mesmo tempo Tanta gente passando necessidade Passando fome Querendo ter Às vezes um décimo Do que a gente coloca Na nossa mesa Pequenas ações Uma gentileza Uma doação Daquilo que a gente não usa Abre seu guarda roupa Lá agora E dá uma olhada Quanta roupa você tem lá Que às vezes mais de ano Que você não usa Já está lá assim Fididinha de mofo Que você pode tirar E doar para alguém Exatamente E quantas mais coisas As pequenas gentilezas Elas fazem diferença Que a gente não precisa Exatamente Fazem muita diferença Porque esses valores Positivos Precisam ser cultivados Não só fazer Mas mostrar também Para a sua criança Para o seu filho Para o seu sobrinho Como é fazer o bem Porque a criança Imita o adulto E o adulto de referência Então educar para o bem É muito importante Muito importante Sem E todos os dias Todos os dias É uma É um processo É uma construção É Longa Porém Precisa ser feita Intensivamente Falar um bom dia Já faz uma Diferença grande Sem dúvida Falar um boa tarde Não é? É por falar nisso Eu vou mandar um beijo Para minha mãe Que é aniversário dela Hoje Verdade Viu mamãe Natália Um beijo para você Te amo Mamãe faz aniversário No Natal No Natal Chama Natália Que coisa linda Dona Natália Um beijo Um feliz Natal E parabéns 89 anos Ela tem que ganhar Dois presentes Tem Dois presentes Pode ficar brava Dona Natália Presente de Natal E presente de aniversário Pode cobrar aí Tá bom? Muito bom Olha querida Eu quero te agradecer Por ter vindo aqui hoje Por mostrar a importância Do bem nas nossas vidas O quanto isso faz bem Para o ser humano Porque eu tenho que continuar Acreditando no nosso potencial De ajuda ao próximo Porque eu ainda acredito Que é para isso Que a gente está nesse mundão Para isso que vale a vida Não é verdade? Eu acho que sim E eu tenho visto Nessa minha carreira De 40 anos de psicologia Que o bem sempre vence Exatamente Ele tem que vencer E a gente tem que lutar por ele Não pode desistir não Apesar de tanta coisa ruim Que a gente vê De tanta tragédia A gente tem que continuar Acreditando no lado positivo Às vezes desanima Mas a gente encontra forças E vai em frente Muito bem Muito obrigada A gente tem que ter vindo Viu querida Pela acolhida aqui Um Feliz Natal Isso aí E gente Então um Feliz Natal Para vocês Como eu sempre digo Seja repleto de Deus Nesse dia Em todos os dias Da sua vida Tá bom? Ó Curta seu almoço Curta sua tarde aí E claro 2018 tá chegando E a gente tá junto Com certeza Um beijo Tchau Até mais Tchau Tchau